Olá, eu sou a Vitória Corvalan, Miss Pantanal Mato Grosso, e hoje quero apresentar para vocês o meu projeto social do Beleza Pelo Bem. Desde pequena já participava de algumas ações sociais juntamente com a minha mãe, que tinha projetos sociais com crianças e adolescentes. Ações que me fizeram pegar amor em ajudar o próximo em fazer a diferença na vida das pessoas. Esse ano, como Miss, tive a oportunidade de colocar em prática o meu projeto social, que se chama Hora da Beleza, que tem como objetivo mudar a vida das pessoas e levar a informação sobre o real sentido da beleza. Com o amor próprio, o autocuidado, o amor ao próximo, beleza que vai muito além do que se pode ver. Beleza de ser quem você é e como faz a diferença na vida das pessoas. Atuamos em diversas ações sociais com mulheres, crianças, moradoras de ruas, famílias carentes e outros. Ações que fazem a diferença trazendo a informação e transformando não somente a vida dessas pessoas, mas a minha também. Agora apresento para vocês mais algumas ações sociais do meu projeto. Hoje o Hora da Beleza esteve a caminho de mais uma ação social muito especial. E a ação de hoje foi com a Maria, essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo no vídeo. Conheci ela através de um grupo de arrecadação e doações e vi que ela estava precisando de ajuda. Apresentei meu projeto a ela e fiz um convite muito especial. Então ela me convidou para conhecer um pouco mais da sua vida, da sua realidade e da casa onde ela mora. De seis filhas lindas onde tive o prazer de conhecer. Ela é muito guerreira, mulher simples, humilde e batalhadora. E ela aceitou o nosso convite para ter um dia digno de princesa. Um dia só dela. Para ela se cuidar, se amar e se sentir única. Conseguimos realizar esse dia de princesa para a Maria graças ao apoio do Salão Beauty Style, da Fábio e da Clara Mendes. Uma equipe maravilhosa que tornou esse dia ainda mais especial. E também tive a honra de maquiar essa mulher maravilhosa. O intuito da sessão é trazer autoconfiança, o amor próprio, autocuidado. Dizer com que mulheres carentes, mulheres que enfrentam problemas pessoais, possam ter um dia para elas se sentirem únicas. Mulheres que muitas vezes foram esquecidas, mulheres que muitas vezes se esqueceram. É a ação da beleza dessas mulheres para que se sintam amadas e se sintam únicas. E além disso, apresentei para a Maria um método utilizado pela psicóloga Jane Maravilhosa, que nos ajudou também nesse projeto. Um método que são exercícios para a gente realizar durante todos os dias da semana, para a gente ter o autocuidado e assim conquistar a autoconfiança e a autoestima. Afinal, beleza é isso. Está no ato de se amar, de amar o próximo, de ser a diferença na vida das pessoas. Está no seu caráter, na sua essência. Está em quem você é. E para você, o que é beleza? Qual o significado disso? Ganhou também essa cesta com produtinhos para se autocuidar. E sério gente, é tão gratificante isso. Me falam tão palavras para agradecer todo esse carinho. Além desse dia de princesa, Maria também estava precisando de algumas doações para ela e suas filhas. Também ajudamos com as doações e é claro que não podia faltar um presentinho para essas meninas maravilhosas. E ver o sorriso estampado no rosto das crianças, não existe algo tão gratificante quanto isso. E essa foi mais uma ação social do Hora da Beleza, concluída com sucesso e muito amor no coração. Só tenho gratidão e só tenho a agradecer a Deus por todo esse momento. Tchau.